Olá, há algum tempo o Senhor Deus tem chamado as suas filhas para um propósito muito especial. E hoje, no ano de 2023, eu tenho percebido claramente que esse chamado tem sido um chamado ainda mais urgente devido à brevidade do tempo. Hoje, a nossa conversa, a nossa reflexão vai ser com as Guardiãs do Lar e as futuras Guardiãs do Lar. Antes de nós passarmos para a nossa reflexão, eu gostaria de contar uma história, fazer um histórico, um apanhado do que é a comunidade Guardiãs do Lar. No ano de 2022, eu comecei a perceber que eu só orava pelo meu esposo em algumas situações específicas. Por exemplo, quando ele estava doente, quando ele tinha que tomar uma decisão muito séria, quando ele estava passando por algum momento de dificuldade pessoal. Mas eu não fazia da minha rotina de comunhão, eu não separava nesses momentos de comunhão um momento para interceder pelo meu esposo. Não fazia disso uma rotina. E isso realmente começou a incomodar o meu coração. Foi quando eu me deparei com um livro muito especial, Orações Poderosas para Esposas. E neste livro, quando eu adquiri e comecei a ler, eu percebi que, de fato, eu estava sendo uma esposa que não estava cobrindo meu marido de oração. Eu pensei, então, se isso acontece comigo, então quer dizer que isso também pode acontecer com outras esposas. Foi quando eu decidi fazer as mesmas orações que eu fazia no meu devocional pessoal, que eu fazia em prol do meu esposo, eu decidi compartilhar em um grupo com quem quisesse participar, com as esposas que quisessem participar. Só que no decorrer deste processo, eu também percebi que alguns temas começaram a emergir. Temas para jovens que ainda não haviam casado, mas que elas teriam a oportunidade de meditar também junto com as mais experientes. Ao meditar nesses temas, ler e adquirir essas informações, esses conhecimentos, elas estariam, sim, se preparando para serem as futuras guardiãs dos seus lares. O primeiro grupo se chamou Esposas de Oração. Por alguns meses, em média uns seis ou sete meses, nós continuamos com este mesmo título. Foi então que o Senhor Deus me mostrou que o nome Esposas de Oração não mais contemplava aquilo que realmente estava sendo tratado ali naquele grupo. Foi quando nasceu o Guardiãs do Lar. E hoje, nós somos mais de duzentas Guardiãs do Lar no nosso grupo. E nós temos agora sim trabalhado temas, não somente para esposas, mas para mães, mulheres cristãs e futuras esposas que serão senhoras e missionárias de seus lares. O verso bíblico que me motivou e que me chamou muito a atenção para que este ministério lhe fosse desenvolvido, está lá em Tito, capítulo 2, do verso 3 até o verso 5. E diz o seguinte, as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém as santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. Aqui é as mulheres mais experientes que o senhor está dizendo. Mas olha o que vem no verso 4. Para que estas mulheres idosas, ou seja, mais experientes, ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então aqui, eu percebi que havia uma missão a ser desenvolvida com um grupo muito especial de pessoas. Um grupo que é tão especial que todo, praticamente todo o equilíbrio, o bom funcionamento do lar depende delas, as guardiãs do lar. E eu percebi também que algo vinha se perdendo no processo. O que era esse algo? Eu não sei se vocês já perceberam, mas uma ideologia maligna tem permeado o nosso meio, o meio cristão, o meio adventista do sétimo dia, o meio batista, o meio assembleiano, o meio das mulheres cristãs que têm o temor do senhor e que desejam fazer de seus lares. um santuário de Deus na terra. O feminismo é uma doutrina, é uma filosofia, é um modo de vida, é algo extremamente prejudicial. E nós vamos tratar mais adiante a respeito desse tema. Mas eu percebi que algo precisava ser resgatado. E o que precisava? A posição da esposa no lar como submissa ao seu esposo. e aqui nós estamos tratando da submissão bíblica. A submissão bíblica ela jamais será humilhante, ela jamais será depreciativa, depreciará a mulher, muito pelo contrário. A submissão bíblica nos coloca em uma posição de respeito, de respeitar o nosso esposo. Algo que é curioso, não sei se vocês já perceberam. Mas, quando o senhor Deus diz, através da pena de Paulo, ele diz o seguinte, maridos, amai vossas esposas, amai vossas esposas, e se doem a elas, se entreguem a elas, assim como Cristo fez o mesmo pela igreja. Então, o senhor orienta os homens para que amem as suas esposas, como Cristo amou a igreja. Mas, quando ele chega conosco, ele não nos diz para nós amarmos o nosso esposo. O nosso esposo, ele é digno, ele é merecedor do nosso respeito. O homem, ele precisa, ele deve ser respeitado dentro do seu lar, como homem. Ele precisa ter a sua masculinidade, o ser homem, respeitado dentro do lar. E é isso que o feminismo tem praticamente extinguido dentro dos lares cristãos. Nós estamos tratando aqui, estamos conversando, o contexto a que nós estamos nos referindo é um contexto cristão, de pessoas tementes a Deus. Então, hoje, a grande missão da comunidade Guardiãs do Lar é ajudar mulheres de todas as idades, das mais jovens às mais experientes. Ah, eu anotei aqui uma frase que para mim foi muito impactante, a compreender que é um privilégio servir no lar e no futuro lar. É um privilégio, né? É um privilégio nós aprendermos a sermos servas de Deus. Não há outra escola melhor para nós aprendermos a servir do que dentro da nossa própria casa, com a nossa própria família, esposo e filhos. E algo que me chamou muito a atenção, uma outra frase que eu também anotei aqui, que diz o seguinte, do bom relacionamento do casal depende a transformação de toda a família. Já pensou o que é isso? Do bom, eu vou até repetir bem devagar, do bom relacionamento do casal depende a transformação de toda a família. Sabe por quê, queridos? Porque se o casal não se relaciona bem, os filhos não ficaram bem, se não há equilíbrio, harmonia entre o esposo e a esposa. Os filhos, eles vão contemplar isso e isso será sentido pelos filhos. Não haverá harmonia, não haverá paz, não haverá amor no lar. E isso é seríssimo. A probabilidade é muito grande deles reproduzirem a situação crítica, a situação de desarmonia no lar em seus futuros lares. Eu tenho certeza que não é isso que nós, esposas e mães e futuras esposas e mães queremos, não é verdade? Então, hoje, a missão deste ministério humilde, pequenino, que se chama guardiãs do lar, é servir. Servir a todas as mulheres que desejam de todo o coração ser as mulheres virtuosas segundo o coração de Deus. Esse é o nosso objetivo. para que nós possamos, naquele grandioso dia, junto com Jesus Cristo, estar ali de pé, mas não sozinhas, com todos os nossos queridos, os nossos esposos, os nossos filhos e todos os lares também, que foram alcançados pela nossa boa influência. Porque um lar bem ordenado é o maior testemunho de Cristo que pode haver na terra. então, que o Senhor Deus abençoe cada família e nós vamos continuar as nossas reflexões a respeito do sacerdócio feminino, humilde, porém poderoso, sacerdócio feminino no lar, segundo o coração e a Gê. Juntos avançaremos. as eu as